Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk, se inscreve aí e deixa um like. É você primeiro mesmo, Gordão, não tem jeito. A bênção do podcast, então, pela bênção do podcast, vamos embora. Olha, inclusive, olha, já tem cortes ao vivo, a gente tem canal de cortes também, eu acho que tá aqui na descrição, se não é só colocar Groselha Talk Cortes. Os melhores momentos de hoje aqui já estão online e ativa o sininho lá, dá essa moral pra gente, beleza? Dá essa força pra gente aí, tamo lá, luta graças a Deus e vamos que vamos. Vamos lá, Richão. Tô com medo. Mas será que faz efeito nele, pesando desse jeito? Não me comida mais, cara. É sério. Vai, vai, vai. É longe de casa, cara. Eu tava em casa, é domingo hoje. Eu podia estar usufruindo minha mulher, cara. Mas, Michel, sai clamando. Eu tô cagado e mijado, velho. Tô aqui, mano. Eu tô feliz que eu tô com você e que vou fazer esse rapé aí. É, você acha que ele vai usar um rapel? Agora você acha que é uma... Você vai fazer também. Vai. Tô com medo, tá? Tô com medo. Não, isso aí é o seguinte. Explica pra ele como é. Explica pra ele como é, Richard. Respiração nem muito cheia, nem pouco. Respiração na metade, ok? É aqui que você para, entendeu? Pronto? Vamos lá. Que bagulho gostoso da porra! Nossa senhora! Que bagulho gostoso da porra! Sério mesmo? Uau! Emagrece! Emagrece! Tá bem, Gordox? Não sei. Você tá com o olho meio lacrimejando. Caralho! Tá girando um pouco. É isso aí, gira mesmo? Vamos lá. O que você tá sentindo, Gordão? Felicidade. Tá de boa? O que é isso aí? Não, não. Tá girando, não. Os caras já... É? Esse aí não é aquele que eu fiz no forro da lua cheia, não, né? Vai, vai fazer, porque você agitou aí. Não, agitei. Você tá louco, tio? Não, peraí. Me deu, tio. Nossa, mano, tá... Tá ok, Gordão. Tá tranquilo. Tá, respira. Ah, e vai pro cérebro isso, né? Vai. Deixa eu dar um gole antes, peraí. É nas duas, tá? Vamos uma primeiro, né, Clara? Foi de boa, Gordão? Foi, foi. Tô tranquilaço, vai. Tô tranquilaço. Ficou de boa, ficou de boa. Só tô, tipo, vendo morcego. Nossa. Esse é mais o meu, velho. Ah, bebê. Tudo bem aí, ô liçoca? Tá claro que você tocar o podcast agora. Ô, não filma meus bagunços, não? Porque o meu, ele falou que parece um amendoim. Não dá pra ir no outro, não. Não faço, não. Não, no outro, no outro. Faz o outro. Não dá, mano. Faz o outro, mano. Não dá, não dá. Tem, tem que fazer o outro. Não dá, é sério, velho. Não, tem. Não, mano, olha a minha cara. 30 anos de azar, mano. 30 anos de azar. Faz, eu fui. Vai, cuzão. Tá, tá, peraí. Vai, vai, Muka, vai. Vai, vai, vai. Vai, Muka, vai. Vai, Muka, vai. É uma vez, vai. Ô, Richard. Vai, Muka, vai. Eu fui, cuzão. Eu fui. Eu fui. Ele tá com o pajé. Você pôs mais o meu, velho. Não, pôs eu. Eu tô aqui vendo... Você tá bonito hoje, Richard. Você tá bonito pra caralho. Você tá tão bonito. Nossa, eu tô vendo você de cabelo loiro. Nossa, você tá lindo hoje. Agora. Caralho. O que é que você tá fazendo um balde? Eu vou vomitar? Ah, tá. Nossa, senhora. A outra, a outra não é ali, né? Você pôs... Ah, Richard, você tá tolando. Foi leve, foi leve nessa cena, velho. Você não tá, foda-se. Vai. Nossa, que olhando. Nossa, senhora. Eu tenho certeza. Peraí, você parece um louco olhando pra mim? Cala a boca, vai. Cala a boca. Pega a câmera dele aí. Vai, vai, Muriçoca. Vai, vai. Vai. Nossa, tá foda, velho. Tá nada, vai. Vai, vai, Valoçoca. Foi ótimo estar com vocês. Foi ótimo aqui no Grozelia Podcast. Grozelia o quê? Como chama? Grozelia Top. Grozelia Top. Foi ótimo. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela audiência. E sem tempo nem condições, a gente encerra o programa de hoje. Valeu, não encerra não, não encerra não. Aí, na descrição do vídeo tem o link que te leva até os lugares mais paradisílicos do planeta. O importante é você ser feliz. Eu tô muito feliz, velho. Olha, eu tô muito feliz. Eu tô feliz, eu tô feliz, velho. Legal. Meu, que negócio negando, que negócio da hora, velho. Tô feliz pro caramba, velho. Nossa senhora, isso daí é a Anvisa desse? Esse negócio aí, essa porra toda, hein? Que legal, hein, cara? Pra onde que eu posso pegar isso? Qual parte é? Que da hora, cara. O que que é isso aí? É um tribal? Não, aplicador. Como é que faz? Deixa eu ver como é que você faz. Põe nele aí, galera. Põe nele aí no Richard. Nossa senhora. É pra colocar no cu também? Não, dois na narina, um no ânus. É isso? Puta aqui, pariu. Que brisa gostosa que eu tô. Eita, vai, gordul. Nossa. É normal o pênis ficar parecendo uma perereca? Que eu tô sentindo o meu pênis entrar. É normal? Isso é normal mesmo. Sem beber você é normal. Posso ir embora pra casa? Não. Não, pô. Fica aí, vamos conversar. Tá gostoso. Não, vamos. Não, você vai, Richard Rasmussen. Agora tá tão gostoso. Tá tão legal a conversa aqui, meu querido. Fica aí, cara. Agora tá bom legal, velho. Não vai embora não, Richard. Foi ótimo. Não, eu acho que foi. Fui cagado. Eu não sei se é a sua nossa experiência, cara. É, por que você vê o álcool, Richard? Eu, eu, ó, não. Não pensa porra aí, não, velho. Não pensa porra aí, não. Fica aí com nós aí, caralho. Porra. É, eu vou que ir embora. Eu não quero ir embora. Eu tô pensando que é onde, aqui? Eu não sei se é onde, velho. Ei, Richard. Eu amei estar aqui no Groselia. Amei estar no Groselia porque eu tenho dois amigos aqui. Te amo, te amo. Ainda mais essas experiências que você me traz, ó. Eu fecho os olhos aqui, eu tô vendo tudo assim, ó. Tô bem, tô bem. Eu tô sentindo que eu tô no Pantanal, ó. Eu tô sentindo que eu tô no Pantanal, ó. Oi, ó. Ah, é coisa legal, seu olhos. Ô, Richard. Uau. Vamos falar do negócio que eu não falo ainda. Da pororoca. E aí E aí Tchau, tchau.